É, aqui na viagem a gente trouxe o nosso mascote, né? Pedrinho, que tá aqui encantado com os ônibus. Olhem só. Onde é que você tá vendo a bola? A bola no ônibus? Tem bola. Tem uma bola? Cadê? Bola. Você quer uma bola? Cadê o ônibus grande? Aí. Aí? Esse é o ônibus grande. Bola. 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 É. Tá procurando uma bola. Eu não sei que bola é essa. Eu acho que é a bola que tá desenhada no ônibus. Não tem bola. É, ali é a roda, né? Bola. Bola. É, vai ter mais depois dessa fofura maravilhosa. Agora ele tá vendo passarinho lá em cima. Tá lindo demais.